Para evitar a destruição do solo, a Comissão Nacional de Combate à Desertificação está seguindo as metas traçadas pela ONU no combate aos efeitos da seca. Um encontro aqui em Brasília reuniu especialistas sobre o tema. Nós vamos agora ao Ministério do Meio Ambiente falar com a repórter Patrícia Scarpin. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Nos dois dias de encontro, os membros da comissão discutiram estratégias de combate à desertificação. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Francisco Campelo, que é do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, diretor. Fala para a gente que balanço que é possível fazer desses dois dias de encontro. Bom, esse foi um encontro da Comissão Nacional de Combate à Desertificação que fez, nesse momento, um exercício para fazer o alinhamento das ações do governo brasileiro frente à estratégia decenal da convenção. Então, de uma forma geral, o balanço foi positivo. A gente pode ver que o governo hoje tem ações que dialogam diretamente com uma preocupação estratégica que é a superação da pobreza e uma percepção integrada do planejamento. E que ações vão ser implementadas a partir dessas constatações que vocês fizeram nesse encontro? Bom, o alinhamento, ele estabelece um plano estratégico. O segundo momento é a implementação desse plano estratégico que vem através de ações setorizadas. E aí, a gente vai dialogar com os diversos segmentos que existem dentro do governo e com os governos estaduais que também têm seus planos estaduais. Diretor, só para a gente entender, em que locais do Brasil hoje existe esse processo de desertificação e por que ele ocorre? Bom, a área de abrangência do processo de desertificação, num primeiro momento, ela está classificada no que a gente chama de áreas susceptíveis à desertificação. No seu conjunto, são quase 1.300 municípios que envolvem os novos estados do Nordeste e mais dois, Minas e Espírito Santo. Em termos de foco, dentro desse ambiente extremamente complexo, existem quatro grandes núcleos de desertificação que no seu conjunto representam mais ou menos 60 municípios. Um núcleo no Rio Grande do Norte, um núcleo no Piauí, outro núcleo no Ceará e o quarto núcleo ali na região de Xinguó, que envolve o estado da Bahia e Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Em termos de vetores, nós temos o desmatamento para atender a matriz energética da região e o sobrepastejo, ou seja, a sobrecarga animal sobre o recurso, como os dois grandes vetores do processo de desertificação no Brasil. Obrigada pela entrevista.